Adoro essas vinhetas, uma letra sorteada, cinco palavras em menos de um minuto, quem fizer o menor tempo vai levar o bônus, aquele estado que você sabe de sempre, tá? Mas antes você vai precisar do câmera, câmera número um, ele, mais bonito que o ET, ainda bem né? Tico feliz. E na câmera número dois, ele que é o terror dos vírus, ele que consegue exterminar o vírus do resfriado antes mesmo dele sair pelo ar. A Samuli, o lutador. Na câmera três, o vírus do amor, Flávio Romântico. Então galerinha, vocês escolhem quem pra correr com você, Raquel? Tico, Anselmo ou Flávio? Anselmo Lee. Anselmo Lee, Augusto, Tico, Anselmo ou Flávio? Flávio. Flávio Romântico. Vamos começar com as damas, Raquel tá preparada, podemos começar com você? Podemos. Então vamos lá. Raquel, quem vai correr com você, Série ou eu? Anselmo, segura. Ok. Vamo lá. Então é o sorteio, Alcai se prepara. Preparado, Anselmo? Vambora, boa sorte, Raquel. A letra sorteada é legal. Ah, corre! Cidência do País com O, Cidência do País com O. Orlando. Orlando. Ai, meu filho, vai, 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 moleque. Nome, 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 nome. Nome, nome, nome. Otávio. 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 Vai, 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 vai. Adjetivo, meu filho, adjetivo. Adjetivo? Adjetivo. Adjetivo. Ótimo. 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 Até que nem falo palavrão. Vamos embora, objeto, objeto, objeto. Vai, minha filha, objeto. Objeto. Óculos. Óculos, óculos, óculos. Ih, animal. 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 Alça. Alça. Isso, stop, meu bem. Parou. E agora vamos com você, Augusto. Preparado? Preparado. Caneta pro Flávio. Quem corre com você é o Alcai de novo? Eu? Alcai. Vamos lá, Alcai, de novo. Não para, não. Não descansa, não. Se prepara. Letra sorteada pra você é a letra W. Brincador. M, valeu. Cidência do País com M, Cidência do País com M. M, M. Maranhão. 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 Vai, Alcai, vai, Alcai. Vai, nome. Mateus. Aneima. Aneima. O nome. Mateus. 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 Mateus, o que pode ser? Vai, adjetivo, adjetivo, adjetivo. Maneiro. Quê? Maneiro. Maneiro. Pode crer, meu irmão. Homem do mapa. Vambora. Vai, vai, vai. Objeto, objeto, objeto. Mesa. Mesa, mesa. Animal, animal, animal. Macaco. Macaco, stop. Stop. Olha aqui, macaco. Tô brincando. Bom, fizeram em menos de um minuto, então os dois ganharam. E o que é demais, meus amigos? Bom, galera, se preparem, porque aí vem muitos prêmios para os dois. Tem bloco para anotações e caneta. Tem adesivo. Tem mais. Tem chaveiro. Tem bolso.